Graça, briga, toa, te adora, faça raiva no caminho Eu queria te entender na porra, jamais o que quiser de mim A pena e a sua tem nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça, é meu, não sou de retrucar Mas eu vou te contar, daquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama triste raça Quando você for olhar o olho eu vou lá, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto o olho eu rato é feia Quando você for olhar o olho eu vou parar, só pra castigar É isso aí, meu irmão, tamo junto A galera do Sinuc 100% na vez, tamo junto, seu parceiro A galera do Feira 9, tamo junto É isso aí, meu irmão, tamo junto, seu parceiro É isso aí, não tem nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça, é meu, não sou de retrucar Mas eu vou te contar, daquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama triste raça Quando você for olhar o olho eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto o olho eu rato é feia Quando você for olhar o olho eu vou parar, só pra castigar